Legal, tá bom? Vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus e que Ele possa nos dirigir, que Ele possa nos dar noção do dia, porque que a gente possa, não são, que a gente trazer pra aqui e possa ser transmitida através do que a gente faz aqui, tá bem? Obrigado Senhor, te agradecemos. É maravilhoso para conosco, nos dando sempre uma oportunidade. De fazer algo, Senhor, que engrandece o Teu nome, trabalhar na Tua obra, Senhor, isso é um privilégio, isso é uma bênção para nós, nós nos sentimos grávidos, Senhor, por o Senhor depositar, é uma confiança em nós, mesmo nós sendo valios, Senhor, mesmo nós sendo tão dependentes de Ti, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele pode nos guiar a toda verdade. Senhor, Senhor, por isso, Senhor, nós que vamos falar, o pastor Není, mas os irmãos, Senhor, os músicos, os pais que vão cantar, o som, a internet, Senhor, os filmadores, todos que vão participar de alguma forma para que isso aconteça, Senhor. Por isso, nós contamos com a Tua presença, com a Tua bênção, Senhor, que o Senhor possa realmente tomar conta de Tua, Senhor, tomar conta dessa lágrima, para que possa chegar às pessoas, Senhor, aos amigos, Senhor, a todos, Senhor, que são crentes ou não crentes, que possam sentir a Tua presença, e assim vir, Senhor, a se converter, a se entregar a Ti, Senhor, viver para Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, e ser conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Oi, pessoal, amanhã, creio que vai ser uma boa live, vamos ter um momento muito especial com Deus, contamos com a sua presença. Isso aí, participa, entra e conecta... Amanhã vai ser muito bom, se Deus quiser. Amanhã vai ser uma bênção, pessoal, se encontrarmos amanhã. E aí, gente, com certeza amanhã vai ser um dia muito abençoado. Esperamos por vocês. Nós somos demais. Esperamos você aqui amanhã, isso é maravilhoso. E é uma grande expectativa de nós. Deus abençoe.